Fala galera, boa noite, tudo bem? Aqui é o Matias do Iniciativa Xadrez e hoje eu venho trazer para vocês uma grande partida entre o Anish Giri e o Maxim Vachia Lagreve do torneio Norway Chess 2016. É um grande torneio que está acontecendo, no último vídeo eu já falei dele, eu vou fazer algumas partidas cobrindo ele, como é de praxe, como todo grande torneio que vai acontecendo. E essa partida eu achei ela muito interessante, inclusive foi uma sugestão de um seguidor do canal, eu infelizmente estou sem o nome dele aqui, mas foi uma sugestão, eu olhei a partida e a sugestão foi muito bem dada. É uma partida entre o Giri e o Vachia Lagreve, é uma partida muito tática, é uma partida muito agressiva, muito sharp como se diz em inglês, que é muito aguda, quer dizer que um lance errado que você faz já pode comprometer a partida inteira. E é uma partida com o Giri que não termina em empate, essa é a grande, é uma das grandes motivações para eu estar colocando essa partida aqui, assim como foi a primeira. Então, o torneio está muito legal, na descrição do vídeo tem link para vocês assistirem online, é uma partida por dia, começa em torno do meio dia, 11 horas. Agora não tem os horários certinhos aqui, então vamos para a partida. Então, Giri começa com E4, Maxime Vachia Lagreve responde com a defesa siciliana, C5, cavalo F3, cavalo D6, D4, C captura D4, cavalo captura D4, cavalo F6, cavalo C3. Até aqui, a gente tem uma siciliana aberta, e aqui as pretas escolhem qual é a variante que elas vão jogar. Elas podem jogar a variante dragão, elas podem jogar a variante clássica, não, a variante cheveningen. Elas podem jogar a variante clássica, elas podem jogar a variante neidorf. Um nome bonito, né? Neidorf. Imponente, é um nome imponente. Então, a variante neidorf é a variante mais agressiva, é a variante mais jogada, jogada inclusive pelos grandes jogadores agressivos, Kasparov, Fischer, tal. E as brancas respondem com bispo G5, é a variante principal, E6, F4. Então, isso daqui diz, futuramente a gente vai chegar na variante do peão envenenado. H6, geralmente a variante do peão envenenado é jogada aqui com dama B6, mas tem uma transposição aqui com H6, bispo H4 e dama B6. É muito familiar com a variante do peão envenenado. Por que peão envenenado? Bom, se você captura o peão, você vai ficar envenenado. Então, é um peão que não é bom capturar. É um peão que te prejudica capturar. É quase como se fosse uma armadilha. E o nome envenenado é bonitinho, né? Então, as brancas defendem o peão. Aqui, só toma algum cuidado. Foi jogado bispo E7. Toma algum cuidado aqui para você capturar o peão, porque se você captura, as brancas jogam cavalo A4 e a dama não tem saída. Essa casa está defendida pelo cavalo. Essa casa está defendida pela dama. Estas três casas, essas quatro casas, essas quatro casas estão defendidas pela dama, aqui pela torre, aqui pela torre, pelo peão, pelo outro peão. Então, pelo cavalo, pelo outro cavalo, e de repente a dama está sem casa para ir. E, claro, está sendo atacada pelo cavalo também. Então, a dama não tem casa para ir, vai ser perdida, e por isso, peão envenenado. Então, não faça isso. Então, foi jogado o bispo E7. As brancas jogam bispo F2, preparando aqui um ataque descoberto na dama. Já é a terceira vez que esse bispo se move na abertura, mas está ganhando tempos e as pretas não estão desenvolvidas. Lembra? Sempre os princípios clássicos se aplicam nessas aberturas. Na maioria delas, é muito difícil você encontrar uma abertura que é muito bem jogada, muito comum, que não siga os princípios básicos de abertura. Então, isso aqui, as brancas têm essa exceção, porque as pretas fizeram uma exceção também. Dama C7, e também porque, nesse caso, é uma abertura muito teórica, muito estudada. Dama F3. Então, aqui, olha como é interessante esse jogo de sicilianas. O cavalo em D4 está muito bem centralizado. O bispo está desenvolvido. O outro bispo também. Apesar de não ter essas duas casas, a casa de C4 e a casa de B5, podem acontecer algumas vezes em que a dama sai da casa de C7 e o bispo consegue vir para cá. As brancas conseguem fazer o rock rápido. Os princípios estão sendo respeitados. E as pretas estão meio troncadas. Esse bispo de C8 vai demorar um pouquinho ainda para sair e tudo mais. Rock grande. B5. E, como vocês já devem saber, quando você faz o rock em lados opostos, ou, nesse caso, não faz o rock, porque, em algumas variantes, o rei das pretas acaba ficando no tabuleiro, e nesse jogo é o que acontece. Vira um jogo de ataque contra ataque. As pretas vão jogar os peões da ala da dama contra o rock das pretas, para abrir algumas colunas, e usar as torres e a dama para atacar esse rei. E, geralmente, é quando o rei está em G8, as brancas fazem a mesma coisa. Nesse caso, elas vão tentar fazer a mesma coisa pelo centro do tabuleiro e também pela ala do rei. G4. De acordo com o plano. G5. Como o rei das pretas não está na ala do rei, vai ficar no centro do tabuleiro, elas têm à disposição alguns lances desse tipo para tentar atrapalhar o avanço dos peões das brancas. Então, esse tipo de lance trava um pouco as opções das brancas. Coloca esse impedimento. H4. G captura F4. Bispo E2. E agora, as brancas têm um problema para escolher a torre. E, nessa partida, o Guiri fez a escolha errada. O Guiri foi o primeiro lance que começou a mudar a ideia do jogo. Aliás, torre G8 nunca havia sido jogada. É uma novidade teórica pelo nosso ilustríssimo Maxime Vachiela Greve. A ideia desse lance é simples. Só que é a captura do cavalo. Ou talvez até da torre. Também impede um pouco ideias de avançar esse peão. É muito difícil avançar o peão. E as brancas jogam torre de D para G. Aqui, é estranho jogar esse lance. O melhor, talvez o melhor de todos, tivesse sido jogar G5. Eu sinto que G5 devia ser um lance a se considerar. Então, foi jogado torre de D para G1. E a grande resposta, o melhor lance da partida, talvez, D5. Por que esse lance é tão bom? Porque, primeiro... As brancas, as pretas, abrem a defesa do peão de F4, que as brancas querem muito capturar. Contra-atacam o centro. E ao fazer isso... Ah, e também outras coisas como melhora essa diagonal. Agora essa diagonal é fortíssima. E outras coisas como as brancas capturando aqui, e abrindo completamente o jogo, parece que é bom para elas. E de fato é. Só que... Por causa do Rei das Pretas estando em 2008, no centro do tabuleiro, só que ao mesmo tempo, é uma vantagem muito grande, é um dinamismo muito grande, que o Vacher Lagreve ganha com isso. Então, o lance é bonito por pesar corretamente os prós e os contras desse lance, e jogar de forma ativa, sem medo. Então, o lance é espetacular. E captura D5, cavalo, E5, e de repente essa dama está em uma posição horrível. Olha as opções que ela tem. Ela tem duas casas para ir. Dama H3, e captura D5. Esse peão está sendo atacado por 4 peças, e defendido por 3. Torre de G para I1, se aproveitando. E, sem medo de ser feliz, Rei F8. Aqui a gente não vai entrar em complicações. Cavalo F5. Esse lance é muito legal, porque bloqueia o ataque do Bispo. E agora, depois de Bispo captura F5, G captura F5, esse peão não está mais sob ameaça. Por outro lado, as brancas trocaram um dos grandes bispos, um grande cavalo delas, por um bispo que ainda estava na casa inicial das pretas. E olha como esse tabuleiro está complicado. Piões isolados para todo quanto é lado, debilidades, alguns piões. Esse pião está sem defesa, mas como você ataca ele? É difícil. Um rei das pretas sem fazer o rock. E aqui as pretas olham a posição e pensam, bom, sem o Bispo das Casas escuras, algumas casas nos pontos das brancas vão ficar vulneráveis. Basicamente, G3, E3, e C3, depois das pretas avançarem em D4. Então, se você tem casas muito debilitadas, vamos trocar as peças que as guardam. Dama F1, volta a dama para defender o Bispo, e repare, a gente tem uma peça das brancas retornando para a primeira fila, recuando. D4, isso nunca é bom sinal. D4, ainda não é hora de trocar, e o cavalo vem para trás. mais uma peça recuando. Isso não é nada bom. Cavalo E4, uma peça das pretas avançando, ainda mais. Definitivamente, isso não é nada bom. Bispo F3, bom, aqui a gente consegue cravar, esse cavalo não sai, o cavalo está inclusive sem defesas. Cavalo captura F2, você está trocando um Bispo, que é super importante, por um cavalo, numa posição que está para abrir. Esse cavalo ainda consegue capturar aqui, depois da captura ali. Captura. Mas, 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 cavalo D3, cheque. Os dois cavalos se defendem. Uma das opções aqui é a captura. E ela acontecendo, a gente tem Bispo captura A5, A3, cheque. Esse rei tem uma casa. Bispo F, Bispo B4, cheque. Esse rei tem duas casas, uma casa ainda. mais um lance bonitinho. Oh, lances bonitinhos. Aqui a gente tem F3, ataca. Aqui pode acontecer rei captura F2 e rei captura F3. os dois lances, eles são, você lida com eles da mesma forma, Dama G3, cheque e mate. No caso de rei capturar o cavalo, o mate é ainda mais rápido, porque o rei não pode voltar para essa casa. E tudo isso é caso o cavalo ser capturado com o peão, o que não aconteceu. E, inclusive, se você não quiser calcular tudo isso, você pode cortar um caminho, ir pela via conceitual do tipo, puta que pariu, você está abrindo um ataque descoberto no rei com a dama, o rei tem pouquíssimas casas para ir, tem um cavalo aqui no meio que não pode ser capturado, é muito difícil as brancas se safarem. E sempre tem o plano de emergência. Cavalo captura. Sempre tem o plano de emergência. Aqui foi jogado o rei d2. Cavalo captura d1. Então, vamos fazer a contagem do material. A gente tem cavalo e bispo contra cavalo e bispo. Torre e torre e um desses cavalos vai cair. Se a dama captura aqui, a gente vai ter um probleminha. Que é cavalo pega, bispo pega e as pretas estão com qualidade a mais. No mínimo. Isso é para dizer o mínimo. Isso é para dizer a contagem material, porque a conta vai muito além disso. Imagino que isso seja suficiente para convencer vocês de que as pretas estão melhor. se as brancas jogam dama captura f2, que é o lance da partida, então a gente já volta para a partida, a gente tem um belíssimo d3, um ataque direto na dama, dama captura e3 e aqui vocês conseguem chegar no mate. Tem mate. Bispo e3, cheque. Se dama captura, peão captura, não precisa nem analisar, está com a dama menos. A gente tem rei captura rei captura d3 e dama c4 mate. E o que acontece aqui? Também mate. Então, uma baita de uma partida, não é? De repente, o Guiri faz um lance errado e a posição dele inteira desaba. Complicado, hein? E, inclusive, naquele lance que ele fez errado lá atrás, esse aqui, torre de D para G1, ele ficou pensando nesse lance por 47 minutos. 47. É muito tempo para mostrar como é difícil avaliar essa posição. E aí, a pergunta é o que ele devia ter jogado agora? agora. O melhor mesmo é... Opa! Não é esse. É G5. G5. Pion captura. 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 Essa é uma linha que você pode jogar. Outra linha que dá para jogar e que tinha algumas intenções de se jogar. Aqui é com cavalo E5. Atacando a dama. E aí, a dama captura. E aí, a gente tem um belíssimo... Captura. Captura. Vem para cá e a gente está ameaçando capturar aqui. E esse cavalo capturar aqui. E assim que o jogo acredito que o jogo deveria ter seguido. Então, muito tático, é muito difícil ver os dois lados jogando muito bem nisso. Geralmente, um lado erra um pouquinho antes do outro. Não menosprezando o Guiri, ele é um grande jogador, mas acho que a área dele é um pouco mais a área posicional não estou desmerecendo. Inclusive, sou um fã dele. Espero que daqui a algum tempo ele vai ser uma grande ameaça para o título do Mundial. Talvez ele só precise jogar um pouco melhor as posições complicadas porque as posições mais fáceis, as posições mais estratégicas, ele joga muito bem. E bom, o torneio está demais, hoje teve a terceira rodada. Essa partida que vocês acabaram de ver é da segunda rodada e espero que vocês acompanhem. Então, a análise fica por aqui. Se você gostou, dá uma curtida aí no canal, dá uma curtida no vídeo, compartilhe, curta a nossa página no Facebook e se você gostou muito, você pode deixar aqui o seu WhatsApp, eu coloco você no nosso grupo, o grupo do Iniciativa Xadrez, onde inclusive estamos fazendo alguns torneios, isso, a gente está fazendo torneios rápidos e torneios com um pouco mais de tempo. São torneios que duram lá no mesmo dia, tem muita gente legal jogando, então, a comunidade está crescendo, eu estou muito feliz com isso, inclusive, bastante por iniciativa deles mesmo. Esses torneios, eu estou um pouco sem tempo de organizar, e eles mesmos tomaram a iniciativa, gente, vamos fazer um torneio, um torneio aqui, agora, vamos, beleza, e foram, e foram, tocaram o torneio. Então, muito legal isso aqui. Então, os recadinhos ficam por aqui, se você gostou do vídeo, curte aí, espero que você tenha se divertido, e até mais.